O Mark sempre pede esmola na porta de uma lanchonete de kebabs. Que p*** é essa? Vocês são artistas de rua, é? Mas essa noite já tá ocupada por artistas de rua. Vou ter que mandar todo mundo vozar, né? Escuta, gente. Escuta. Não dá pra ouvir porque a gente tá tocando música. Tá bom, mas esse aqui é o meu ponto. Eu fico aqui faz cinco anos. Eu vivo nas ruas há muitos anos, irmão. E daí que fica aqui há cinco anos? Ele também tá aqui. Tá distraindo as pessoas. E daí? E você faz o quê? Toca algum instrumento? Não, eu só fico sentado. Vocês têm meia hora, tá? Pode sentar aí, eu saio, tá bom? Tudo bem, tá bom, tá bom. Sentado na frente da lanchonete. É, sentado aí na frente. Vai trabalhar em troca? Porque eles trabalham. Ficam sentados aí tocando violão. Não, não vi você sentado tocando violão, tentando chamar as pessoas pra cá. Por quê? Sou obrigado? Porque você é um sem-teto. Mas acontece... É por isso, seu merda. Não pode querer tudo de graça. Alguma coisa tem que fazer, né? Não, porque... Você mora na rua. Primeiro, se quer saber, eu não me coloquei nessa situação. E segundo, se eu estivesse nessa situação... Você não sabe da minha vida. Eu vi as pessoas que estavam sentadas aqui tocando violão nas ruas de Manchester. E daí? Eu vagabundo de b****. Tem que apanhar e ficar largado aí. Você é o inútil do c****. Calma aí, calma aí. Cala a boca. Não sei. Não fala merda. Desculpa, tá? Não fala merda. A culpa foi toda minha, cara. Vai se ferrar. Deixa pra lá, vai. Vem. Entendeu agora? É isso que eu tenho que aguentar, irmão. Entendeu? Não tenho que aguentar droga nenhuma. Eu tenho que aguentar isso todo dia. Não tem, não. Assim, assim. O Mark vai pra outro ponto. Mas eu vou encerrar a noite. Tchau por enquanto, amigo. Vejo uma porta vazia do outro lado da rua. Não é bonita, mas pelo menos tá longe do caos. É incrível como tem lixo por toda a parte. Biducas de cigarro, maconha. Parece um banheiro improvisado. Aqueles que você chega e riurina na parede. E sempre fede. Cheira mal. Isso aqui cheira pior do que um desses. Eu preciso de um filtro pras narinas. Porque isso aqui cheira mijo. Seja bem-vindo a Manchester. Espero que eu durma bem. Eu acabei de ser acordado pelo amor. Pelo cara que tava jogando água na minha mochila. Ele falou que foi sem querer, mas... Minha mochila ficou toda molhada. Não foi por acaso. Não, não foi sem querer. Bem-vindo ao mundo dos moradores de rua. E aí... E aí... O que é isso?